Oi gente, eu sou Juracy, vou mostrar pra vocês uma receita de um bem casado, tá bom? Vou começar os ingredientes, ó. É uma colher de, eu uso o Playbom, uma colher e bota na vasilha, ó. Uma colher. Aí bota, cravo da Índia, ó, cravo, cravo da Índia, meio copo de água, mas eu tô achando que é pouco, ó, então bota mais um pouquinho. Meio copo, peraí. Ó, mais, meio copo, mais um instantinho aqui de água. Aí bota pra ferver. Aí vai coar, pra não ficar esse escravo, né? Olha quanto deu, ó. Cravo, a água, né? E a colher de margarina. Aí vou bater aqui. Um pedaço. Um ovo. Um inteiro. Bem casado, hein, gente? Um ovo. Dois ovos. Três ovos. Vou pegar aqui, ó. Tem duas colheres de sopa de açúcar, ó. Bem cheia. Duas colheres de sopa de açúcar. Aí vamos bater. Dois tipos de farinha de trevo. Vou usar só uma xícara e meia, ó. Aqui eu venho com... Ó. Tchau. Tchau. Uma, duas, mais duas colheres de farinha de trigo. Uma xícara e meia, mais duas colheres de farinha de trigo. Pra dar um gostinho. Isso aqui, depois que fica pronto, não fica um gostinho alto, tá gente? É conhafe de gengibre, pra dar um gostinho, pra tirar o gosto do ovo. É só um pouquinho, ó. É uma colherzinha dessa aqui, tá? Vou levar no forno. Depois, eu volto pra mostrar a vocês como ficou. A forma está com papel manteiga. Porque o bem cavado não cresce muito. 180 graus, tá? E vou fazer, olha só. O leite condensado, até esse leite glória. Glória, né? Um ovo. Isso aqui é pra não dar o gosto do ovo, tá? Assim, pra botar num... No bem casado. Já está pronto, ó. Leite, como vocês viram colocar, né? Fala. Leite condensado, né? Foi até leite glória. Leite condensado. Um ovo, uma colher de conhaque. Só isso. E a manteiga. Uma colher de manteiga. De manteiga. Isso aí fica assim. Fica assim. Agora vou botar pra esfriar. O nosso bem casado já está pronto. Deixar esfriar. Entendeu? Vou poder cortar a massinha pra fazer os bem-casados. Essa é a calda. A calda que vou botar no bem-casado. Vou passar o bem-casado na nossa calda. Vou botar uma camada bem generosa de recheio. Poder ficar bem, né? Já vou banhar ele nas caldas, ó. E aí? Já vou botar um E aí? Olha só, quem vai experimentar bem casado é meu marido, esse é o Nonô. Se eu estivesse no programa da Ana Maria Braga, eu passaria por baixo da mesa, mas esse está tão bem casado que só Deus para separar. Dá um likezinho para a gente, até a próxima gente, tchau, beijo para todos.